Fala aí galerinha, como vocês estão? Harutips aqui de volta e hoje eu vou apresentar para vocês um projetinho que eu fiz em que todo design foi inspirado no Xbox One Fat, que era a primeira versão do Xbox. Com a ideia principalmente dos meus projetos a sempre ser bem compacto, eu pensei no Xbox One Fat em se tratar da placa-mãe ser uma micro ATX, ou seja, não é uma ITX para gente fazer tão pequeno, mas a ideia é fazer ele bem fino, ou seja, um slim PC, então por isso que eu acabei utilizando uma fonte TFX, uma placa de vídeo de baixo perfil, no caso utilizei uma GT 1030 que eu tinha aqui, ela é bem fraquinha, até mesmo um gráfico integrado desse 5600G seria mais potente do que ele, mas como estou usando o processador Ryze 5 3600, ele não tem vídeo integrado, eu coloquei essa plaquinha mesmo e no futuro eu gostaria mesmo de colocar essas novas RX 6400, essa aqui por exemplo, que ela consome pouquíssima energia, está no nível aí de uma GTX 1650, e também para poupar espaço coloquei uma SSD de 1TB do tipo M.2 e 16GB de memória do DR4. Agora falando da modelagem 3D, utilizei o programa SketchUp, olha, deu bastante trabalho, como podem ver aí no vídeo, ele está acelerado aí umas duas mil vezes, ou seja, demorei muitas e muitas horas, aliás, até semanas para terminar esse projeto. E vou deixar aí gratuitamente para vocês no descritivo desse vídeo mesmo, aqui embaixo, todos os arquivos de impressão, vou deixar também inclusive esse arquivo do SketchUp, para vocês baixarem, remodelarem ou fazer até os cortes do jeito que vocês quiserem, fazendo as adaptações de acordo com a sua impressora 3D. Depois dessa, até mereça um like, hein? Mas como eu já falei, vou deixar também os arquivos em STL, simplesmente para vocês colocarem no patiador Cura e realizar a impressão, mas a minha recomendação é que vocês façam suas próprias exportações para STL. Como vocês sabem, eu já tenho uma Ncubic e 3MB, só que ela é bem limitada, na verdade a área de impressão dela é de 20x20, e no meio do projeto acabei adquirindo uma nova impressora 3D, uma Creality CR10 V3. A área de impressão dela já é 30x30. Como vocês podem ver, para deixar ele bem refrigerado, eu deixei a tampa com muitas furações, e aonde seria a entrada de mídia, né? O drive de CD do Xbox, deixei com uma pequena abertura para servir também como uma entrada de ar frontal. Bom, agora bora lá imprime tudo. Ah, e detalhe, todo o projeto eu imprimi com o filamento ABS. Ele é bem mais chato para imprimir, por causa do Warp, mas pelo menos ele resiste a temperaturas mais altas. A princípio eu não iria soldar as partes, por isso fiz o projeto com esses conectores aqui, o que simplesmente colocando aqui, eu já uniria as quatro partes da base. Porém, acabei mudando de ideia e resolvi soldar. Com o ferro de soldo eu coloquei os espaçadores da placa-mãe, apenas esquentando, bem mais prático que parafusar. Resolvi, então, unificar as partes e com uma canetinha de impressão 3D fui depositando aqui um pouco de ABS e com um ferro de solda fui derretendo o ABS, deixando assim bem forte em uma única peça. Imprimindo a primeira parte traseira da abertura da placa de vídeo. Imprimindo aqui mais um pedaço da parte traseira, no caso aqui da abertura da fonte e essa parte do meio da placa-mãe. Aqui já estou utilizando a minha nova impressora 3D Acrealex CR10 e como vocês podem ver eu consegui imprimir em uma única impressão a lateral esquerda inteira. Essa peça é frontal, onde vai o botão Power e aqui é a outra lateral. Unindo aqui todas as partes com o ferro de solda e também com a ajuda da canetinha. E agora é dar tudo o acabamento. E agora é dar tudo o acabamento. E agora é dar tudo o acabamento. e para dar um acabamento mais liso resolvi aqui envelopar o tomo sol e pego E assim ficou pronto. Bora então montar com a placa-mãe Micro ATX, a fonte TF-X, colocar aqui o portão, os terminais. Instalando aqui o conector de USB na lateral, igualzinho como é no Xbox One. E é isso aí, só colocar a tampa e está pronto o projeto. Olha só como ficou. E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal e deixar um joinha. E ativar o sininho, muito importante. E qualquer dúvida, sugestão, elogio, crítica, pode deixar um comentário aí, viu? Muito obrigado a todos e até mais! E aí E aí E aí E aí